Bom dia, juntos novamente, Rede Globo e você, para viver intensamente hoje, dia 16 de junho, terça-feira, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, Telecurso 1º grau, logo depois, Telecurso 2º grau. 7 horas, Bom Dia Brasil, 8 horas, Show da Xuxa, 12h25R, JTV 1ª edição, 12h40, Globo Esporte, 13 horas, Jornal Hoje, 13h25, Vale a Pena Ver de Novo, Vereda Tropical. 14h20, Sessão da Tarde com o filme, Viu Vinha Indomável. 16h20, Sessão Aventura, Tempo Quente em Onde Estão as Garotas. 17h20, Sessão Comédia, Primo Cruzado em Bebês na Babilônia. 17h55, Direito de Amar, 18h50, Brega e Chique, 19h45, RJTV 2ª edição, 20h, Jornal Nacional, 20h30, O Outro. 21h25, Terça Nobre, Contrato de Risco em Onínioa. 22h25, Minissérie apresentando Monte Carlo, 2º capítulo. 23h20, Jornal da Globo. 23h47, Globo Economia. 23h50, RJTV 3ª edição. E logo depois, Sessão Western apresentando A Árvore dos Enforcados. 23h45, Agora vem o prioritário da Globo Motão. 23h70, RJTV 3ª edição. Obrigado.